A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Além do dicionário das mulheres rebeldes Que reúne entradas de cerca de 700 mulheres Assim resgatadas do esquecimento da história Obrigada Ana Em primeiro lugar quero agradecer ao SES o convite que me fez E congratulá-los-vos Por terem sido das poucas organizações académicas e outras Que se lembraram de comemorar condignamente a Rússia Rosa A seguir quero-vos falar Do ascenso das mulheres durante o período revolucionário A seguir a 1917 E a queda das mulheres depois disso Poucas semanas logo a seguir Outubro de 1917 O governo bolchevique Tendo nomeado uma mulher Pela primeira vez uma mulher ministra Em todo o mundo Para os assuntos sociais Alexandra Colontem O governo bolchevique Publica dois decretos Dos primeiros decretos Que foram publicados por este governo Um sobre Chamaram-lhe a dissolução do matrimónio Portanto o decreto sobre o divórcio E o outro Sobre o casamento civil Os filhos e o registro do estado civil Eram os nomes oficiais destes dois Destes dois diplomas Que juntamente com outros Relativos à abolição da propriedade privada E a expropriação de todos os bens privados Para o domínio público E outras medidas Constituíram o primeiro código soviético Concretamente neste caso Sobre a família Estes dois diplomas foram urgentes E tiveram uma grande repercussão O divórcio era uma coisa Praticamente impossível de conseguir Se não se tivesse muito dinheiro E muitos apoios nos tribunais Normalmente era obtido pelos maridos Sem que a vontade da mulher fosse tida em conta E a partir daí O divórcio tornou-se Absolutamente livre e acessível a toda a gente Qualquer pessoa Homem ou mulher Que quisesse divorciar-se Só tinha que se dirigir À esquadra de polícia mais próxima Não ao tribunal Mas à esquadra de polícia E dizer Eu quero divorciar-me Não era preciso Nenhuma consultores Ou a outro cônjuge Nem era preciso Testemunhas Nem era preciso Justificação nenhuma Bastava A expressão Da vontade Da mulher ou do homem De se divorciar O divórcio era concedido Automaticamente Sem mais perguntas Portanto, foi erradicada Do corpo legislativo Toda a noção De princípio de culpa Que é um princípio Que é aplicado aos divórcios Das nossas sociedades E sobre o motivo Da deterioração do casamento A relação conjugal Passou a ser declarada Facultativa E movível a qualquer momento Por qualquer razão que fosse Sendo uma questão Do foro íntimo de cada um Não precisava de inquirição A única cláusula Que restringia De certo modo Dava um cônjuge Mais ético Digamos assim A esta questão É que Ele também considerava Que a não comunicação De uma segunda relação Durante um matrimónio Era considerada fraude Não era punida Mas era considerada fraude E Depois do divórcio O cônjuge Que tivesse condições económicas Deveria continuar A sustentar o ex-cônjuge Ou a ex-cônjuge Durante um período De seis meses Além disso A ilegitimidade dos filhos Foi abolida E foram anuladas Todas as disposições legais Penais Sobre o incesto O adultério E a homossexualidade As penas da homossexualidade Eram severíssimas E muito degradantes Havia inclusive A flagelação pública Em certos casos De homossexualidade Antes Isto foram As primeiras semanas Da revolução de outubro Em dezembro Em fim de dezembro Final de dezembro Sai um decreto Instituindo a proteção Da maternidade E da infância Que complementa O código da família Que tinha iniciado Com os primeiros decretos Institui-se a educação Mista nas escolas Era proibida antes A partir de agora Ficou proibida A separação Dos sexos Nas escolas E foi Mais tarde Legalizado o aborto Já voltamos Já voltamos à questão Do aborto Porque foi bastante Mais tarde Mas de qualquer forma É preciso dizer Que pela primeira vez No mundo inteiro Foi despenalizado O aborto E foram criadas Ou foi declarada A necessidade De criar Clínicas Especialmente Vocacionadas Para esse fim Que assistissem Clinicamente E executassem O aborto Por simples desejo Da mulher Sem mais explicações Isto são conquistas Que reverteram Sobretudo Em benefício Das mulheres Mas que foram Praticamente silenciadas Durante muitos anos Só muito recentemente É que começa a aparecer Literatura E documentos comprovativos De que esta revolução sexual Foi iniciada Naqueles primeiros meses A nova ordem sexual A nova ordem social Implicava uma revolução sexual E implicava sobretudo A abolição da família Tal como ela existia Porque a família Foi considerada Pelos bolcheviques E já tinha sido Antes detectada Por Marx e Engels Como um obstáculo À libertação da mulher E ao desenvolvimento social A integração E a emancipação Total da mulher Teriam que passar Segundo estas disposições Pela sua libertação Em todos os planos Começando pelo plano legal Instituído pelo Estado Essa era uma condição Da identificação socialista Alexandra Colontai Diz-se muitas vezes Outros dirigentes Particularmente Lenin Também referiam A necessidade De libertar a mulher Para fazer o socialismo Não haveria Libertação da humanidade Se não houvesse Libertação da mulher Portanto Naqueles anos Digamos que Entre 17 e 20 Houve verdadeiramente Uma desagregação Da família tradicional Aumentaram Aumentaram imenso O número de divórcios Foram Constituídas Muitas Relações livres Aliás Um dos pontos Da propaganda Que o Partido Os jovens se pudessem Encontrar livremente E o amor livre Consoe a ser praticado Sobretudo entre a juventude Portanto Isso deu Evidentemente Uma grande Conturbação Social Ao nível das famílias E da constituição Das famílias E da reprodução Que evidentemente Não podia passar Despercebida Quer àqueles que Estavam de acordo Quer àqueles que Estavam contra De qualquer forma Alexandra Colontai Sempre à frente Deste comissariado Do povo Foi sempre Muito decidida E sabia Que podia ser Porque contava Com o apoio pessoal De Lede Isso também é uma coisa Que está comprovada Mas que também Foi enterrada Nas revisões históricas Que depois se fizeram Inclusive Elia Eremburgo Tem um romance Muito famoso Em que retrata A imagem ideal Da mulher trabalhadora Nessa época Portanto Uma mulher que Tem a sua Independência económica Asegurada Pelo seu próprio salário O seu trabalho Que onde-se Livramenta A um companheiro Que escolheu O que quis E assuma Responsavelmente A sua maternidade Mesmo não contando Com o apoio Desse companheiro E fora do casamento Porquê? Porque segundo o romance O Estado se ocupará Sempre do destino Dos seus filhos Dos seus e dos outros Visto que as crianças São um património De toda a sociedade E portanto do Estado Portanto A nova sociedade Considera que Qualquer que tome Qualquer forma Que tome O amor Entre um homem E uma mulher Entre os homens E as mulheres A união Prolongada E legalizada Como obrigação Deixa de existir Uma das bases Essenciais Para o novo Sistema Produtivo Era o controle Da produção E do consumo E portanto Era muito importante Nessa altura Que as mulheres Participassem Da produção E fossem integradas No mercado De trabalho Por razões Que já vimos E também Por razões Económicas Mas acontece Que a partir Da primavera De 1918 Começou a haver Uma enorme Escassez De produtos A União Soviética Estava a ser Atacada Por 22 potências Com os seus Exércitos A invadir O território O sistema De agrícola Também estava Desorganizado Havia muitas Ocupações De terras Pelos camponeses Ocupações Espontâneas E portanto Havia um problema De abastecimento Em que Foi preciso Instituir A alimentação Coletiva Mas a alimentação Coletiva Não foi só Um resultado Destas pressões Económicas Foi também Uma estratégia Pensada Pelo Estado No sentido De tornar Coletivo O processo De alimentação Sobre todas As cidades Portanto Foram criadas Cantinas Por toda a parte E por exemplo Em Petrogrado Em 1919 E 20 90% Dos habitantes Estavam inscritos Em cantinas De alimentação Coletiva E podiam Servir-se Delas Em Moscova Em que A situação De escassez Não era Tão pesada 60% Da população Frequentava Regularmente As cantinas Em 1920 Os organismos Estes organismos De alimentação Coletiva Serviram 12 milhões De cidadinhos Isto relacionava-se Com um aspecto Muito importante Para a existência Das mulheres Que era Elas poderem Se libertar Em parte Das tarefas Da cozinha A Alexandra Colontai Tem textos Muito bonitos E muito esclarecedores Sobre isso E lançou Uma campanha Em que A palavra Dora Em principal Era Abaixo As caçarolas Abaixo Abaixo O pano De louça Portanto Excluir Da vida Das mulheres As tarefas Fancativas Repetitivas E absolutamente Destituídas De valor Que significavam As longas horas De trabalho Não havia Máquinas De lavar Não havia Lavandarias Não havia Nada disso Mas Era preciso Que a mulher Se libertasse Isso E portanto O Estado Mesmo Nas condições De licitações Em que Viviam Criou Lavandarias Criou Casas Comunitárias Três ou quatro Famílias Ocupavam Um palacete De aristocratas Que tinham fugido E criavam Uma cozinha Comum Serviam-se De uma cantina Coletiva Havia Empregadas Para a limpeza Dessas casas E A alimentação Coletiva De certo modo Suprimia O trabalho Da mulher Embora Fosse sempre Preciso Suplementar Com algum Trabalho Doméstico Que era executado Pelas mulheres Chamava-se isto A separação Entre a cozinha E o casamento E com razão Porque Assim como Se tinha separado A igreja E o casamento Também era preciso Separar a cozinha E o casamento O mito Da mulher Cuidadora Alimentadora Zelosa Do bem-estar Da sua família Começou A cair Começou A ser contestado Porque se considerava Que a mulher Numa nova sociedade Como era aquela Teria tarefas Bem mais Valiosas E Coletivas Do que essas Em 1920 Em 1920 Em Moscou Havia 23 mil Forros Comunitários Aqueles que eu descrevei Há pouco E 40% dos lares Eram comunitários Portanto A cozinha Era comum A lavanderia Era central As empregadas De limpeza Eram profissionais A luz E o combustível Estavam assegurados Pelo Estado Eram gratuitos E em alguns casos Estavam agregadas Uma creche E um jardim De infância As escolas Já disse Começaram a abrir Creches E havia uma campanha Até Cartazes Muito bonitos Em que se Indica às mulheres Que Não Não façam O bebê Estar Aborrecido Em casa Levem-no À loja Infantil Para eles Socializar E portanto Foi necessário Incutir nas mulheres Esse desejo De socializar As relações Dos bebês Com outras Crianças Da mesma idade Isto tudo é muito bonito Acho eu Mas Para lá do campo Legislativo A aplicação Prática Destas medidas Encontrou muitos obstáculos Obstáculos De ordem Social Como é óbvio Obstáculos Em relação Aos conceitos Conservadores Acerca da família Antiga E obstáculos Objetivos Da própria Situação Do país Então Muitas cantinas Tiveram que fechar Muitas creches Tiveram que fechar O Estado Começou a retrair-se Dessa abundância De serviços sociais Que tinha criado inicialmente Pensando que poderia mantê-los Mas por outro lado A própria sociedade Não estava preparada Para estas transformações Como se venha Para comprovar Primeiro é preciso dizer Que 83 Mais de 83% Das mulheres Eram analfabetas No país todo Os homens Não gostavam De ter que prescindir Da sua refeição Em família Com todos os confortos Quer dizer Para os homens Isto não era muito cómodo A igualdade social Todas as medidas de higiene Para diminuir a mortalidade infantil Todas as medidas de coletivização Das tarefas domésticas Para os bolssevistas Para os bolssevistas Eram analfabetos 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 Um instituto Eram analfabetos A sublimação revolucionária Inclusive Havia um médico Némi Love Eu conheci este livro E foi-me dado a ler Quando eu tinha Uns 14 ou 15 anos Por um membro Do Partido Comunista Português É por isso que eu fitei assim Este médico Este médico Analisava a menstruação A gravidez e o parto Com doenças biológicas E o livro chamava-se A tragédia biológica da mulher Estava traduzido em português Se põe que em brasileiro Mas chamava-se assim E a teoria Concluía que Por mais que se fizesse Por mais que fosse O progresso social e político A mulher estará sempre subjugada À fatalidade das leis da natureza Que fazem dela Um ser predestinado A padecer dessas doenças dolorosas Que a diminuem e inferiorizam Então Este é o lado feio Da emancipação da mulher na Rússia E infelizmente Esta luta entre escolas científicas Acabou com a vitória Da escola mais conservadora Conservadora Mas não foi uma vitória instantânea Porque estes efeitos sociais Eram muito sentidos E muito defendidos E portanto foi uma luta prolongada A certa altura Discuta-se o segundo código da família Em 1926 Em Dolenino em força Em força não Mas enfim No poder E nessa discussão Nessa discussão Que foi feita No sovieto supremo Os sovietes ainda tinham Alguma força E neste caso O sovieto supremo Tinha muita Discutiu-se longamente A união Em regime matrimonial Não registada Aquilo que nós chamamos Agora A união de facto Se se devia ou não Consagrar no código de família Como absolutamente normal E legítima A união de facto Ou se se devia Favorecer mais O casamento registado O casamento registado Em instituições Para o efeito Esta luta durou muito tempo Muitos dias Muitas semanas E finalmente chegou-se Um compromisso Em que Os setores Mais moralizantes Digamos assim Defendiam A versão Mais modesta E os setores Mais avançados Opunham-se Resultado Ficou em compromisso Não se mexeu em nada Mas havia aqui Uma luta Pendente E esta luta Volta a manifestar-se Nas estruturas Do partido No congresso De Kiev De 1932 Já o Lenin Desaparecido E nesse congresso Tomou-se um passo decisivo Contra-evolucionário Que era O aborto É condenado Com argumentos Profiláticos A tal escola científica Que o doutor Kirilov Dizia Consideramos A interrupção Da primeira gravidez Como especialmente Perigosa No sentido Da esterilidade Subsequente Da mulher E outros Argumentos Demográficos Por exemplo Diziam O aborto Aparece Como meio De massas Para a destruição Da descendência No entanto O índice De natalidade Tinha subido Drasticamente Desde a revolução Curiosamente Tendo legalizado O aborto A natalidade Subia Como aconteceu Aliás Aqui em Portugal 100 anos depois Ou quase 100 anos Mas o doutor Stroganoff Dizia As mulheres De antes Tinham vergonha Do aborto Mas agora Começam a considerá-lo Como um direito legal Este congresso Foi também Muito aceso Muito debatido Então aparece Um Zelinski Que diz Contrapondo É difícil Acreditar Na honestidade Social Destes oradores Que de tonga A lutoada Até o último momento Afastam-se Da realidade Da vida E dos factos E descaradamente Despejam aqui diante Nós verdades abstratas Sobre o aborto É como se aqui Emprasse Uma cegueira Evidente Uma miopia E hipocrisia Social Etc Não posso ter Tempo Para ler tudo Mas isto tudo Eram sintomas Muito alarmantes Do que viria a seguir Dizia que entretanto Já tinha havido A guerra civil Houve 9 milhões De mortos Em consequência Da queda Do frio E da fome E a sociedade Estava absolutamente Devastada Em todos os Níveis Portanto Todas estas Superestruturas Estavam a refletir Todo esse processo De desagregação E de dificuldades De imposição De um novo Estado Ou comunista Ou socialista Um diretor Um reitor De uma faculdade De uma universidade Ceremonia De exceção Dos novos alunos Dizia O Estado É ainda muito Pobre Para assegurar A vossa Manobtenção E educação Das crianças Por conseguinte Aqui fica o nosso Conselho Abstinência sexual Em 34 34 Já Período Stalinista É Despenalizada A homossexualidade Tinha sido Despenabilizada Despenabilizada Eu não consigo dizer Vocês sabem o que é Em 17 Então 15 anos depois É novamente penalizada Com penas de 3 a 8 anos Campanhas de propaganda Na imprensa Contra os homossexuais E repressão em massa Em Moscou Volendo em Nicará Do Caracal Via Andessa Também tinham sido Suprimidas As senhas De racionamento Elementar E O povo Precisava disso Regressou À mesa familiar E as mulheres Voltaram a cozinhar Nas suas cozinhas Entretanto Esta desordem social Porque realmente A libertação Da mulher E a libertação Dos conceitos sexuais Dos homens e das mulheres Produziram um caos social Agravado pela guerra Ou pela NEP E por todas as medidas Que se seguiram Tinha criado Uma situação Muito instável Em que havia Milhares Ou milhões De órfãos Abandonados Uns tinham sido Recolhidos pelo Estado Outros Por falta de capacidade Vagueavam pelas ruas Então Em 34 O governo Publica uma portaria Em que Organiza a luta Contra o banditismo Das crianças Da rua E elas são Metidas em Orfanatos Absolutamente Infames E Os pais Quando os há São chamados À pedra Para se Responsabilizarem Por um Comportamento Adequado Dos filhos O número De crianças Recebidos Nestas instituições De 30 De 30 A 35 Subiu Para 1 milhão E 200 mil Depois Em 36 Surge o terceiro Código da família Este Proíbe os abortos Salvo Em casos De Risco De Muito risco De saúde Das mulheres Estituem Prémios Para as mulheres Que tiverem Seis filhos Ou mais E o Pravda Publica um artigo De um doutor Que diz Uma mulher Sem filhos Merece a nossa Piedade Pois não conhece A verdadeira Alegria De viver As mulheres Soviéticas Cidadãs Florescentes Do mais Livre País Do mundo Conhecem A bênção Da maternidade Devemos Salvaguardar A nossa família E educar E treinar Os Sãos Heróis Soviéticos Cabe-se A aproximar A guerra Toda a gente Sabia O ensino Tornou-se Outra vez Separado As escolas Deixaram De ser Vistas E havia Também Uma justificação Que era esta Divisão Bem clara Das tarefas De cada um É preciso Por consequência Um regime Escolar Que eduque Os jovens Para serem Futuros Pais E corajosos Combatentes Pela Pátria E as raparigas Para serem Mães Conscientes Educadoras De uma geração Nova É preciso Introduzir Nas escolas De raparigas Temas Suplementares Como a pedagogia Os trabalhos De costura E os cursos De trabalho Doméstico É preciso Alimentar Nas meninas Uma sensibilidade De mulher O seu gosto Pelas coisas Pelas coisas Belas Pelas flores Pelos vestidos Elegantes E pelos ornamentos Então Mesmo assim Isto não era suficiente Era preciso Novo código De família E este código É aprovado Em 44 Stalinismo Absolutamente Vitorioso Toda a oposição Silenciada Ou Executada E portanto Começa A surgir Verdadeiramente A legislação Stalinista Sobre a família Os pedidos De divórcio Deixam De poder ser Apresentados Às repartições Do registro civil E passam A transitar Para os tribunais Como no tempo Do quezarismo Há tentativas De reconciliação É preciso Passar por Dois tribunais De instância E o pedido De divórcio Pode ser Negado Se não houver Possibilidade De Sustentar As custas Judiciais E cria-se Um novo Ceremonial De casamento Já não é O casamento Religioso Que era Antigamente Mas é Um cerimonial Socialista Digamos assim Da nova família Sobética O aborto Legal É Suprimido Polito Já disse Apenas de prisão Para a mulher Ou para a mulher Que ajudar A abortar A mulher Ou homem Que ajudar A abortar E Svetlal Dizia A maternidade Transformou-se Numa alegria Foram organizadas Campanhas Para premiar As mães Prolíferas As que tinham Mais de sete filhos Recebiam títulos Como Mãe heroica Ordem maternal E medalha Da maternidade A moral E o direito Protegem a família Consolidando-a E empurrajando-a Sou a citar Para este acontecimento A capital Da nossa vida O casamento É preciso que se revista De um caráter Simultaneamente Memorável E oficial O texto Da lei Prevê uma regra O casamento Deve ser Uma cerimónia Solene É por isso Que eu falo De um ascenso E de uma queda Da mulher O ascenso revolucionário E a queda Contra-revolucionária Acho que é preciso Fazer uma fronteira Entre uma coisa e outra E isto está Não é uma fantasia Está apoiada Em factos históricos Como eu penso Que fui capaz De registrar aqui Mas porquê Que isto aconteceu? O que aconteceu Para isto ser assim? Havia a superestrutura Política Que todos conhecemos E já referimos Desde ontem Várias vezes Que foi a substituição De um regime Revolucionário Bolchevista Tendente ao socialismo Por um regime Que se torna Autoritário Repressivo Altamente Constrangente Das iniciativas Populares E centralizando Ao máximo Todas as tarefas Destas económicas Até à vida Privada e íntima E porquê? As grandes prejudicadas Foram as mulheres As mulheres Sobretudo As mulheres Trabalhadoras Mas isto aconteceu Porque À medida que se faz Esta transição Social e política Também se alteram As relações Entre as classes E este novo regime Dirigido por Stalin Tinha que se apoiar Sobre um exército De gente Muito fiel Às novas prescrições E capaz De subir Ascender Dentro do partido Servindo Os intuitos Dessa nova classe Burocrática Que se ia constituindo Para fazer funcionar Este novo Estado Então Criou-se Uma burocracia A todos os níveis Sindical Autárquico Institucional Partidário Os sovietes Desapareceram Completamente De cena Nunca mais tiveram Direito a nada E Tudo isso Se fez À custa De medidas Que fizeram Recuar Todos os avanços Sociais Da época revolucionária Para os adequar Ao serviço De uma nova classe Que precisava Deste sustentáculo Da família Família reconstituída Segundo valores Tradicionais Disfarçados De socialista Que pudessem Fazer Progredir E avançar Esta nova estrutura Social e política Portanto O modelo Feminino Soviético Que nós temos Hoje Que nós conservamos Do nosso Conhecimento Desta época É da mulher Produtora Dedicada À produção E já não se fala De trabalho doméstico Porque isso é inerente À mulher Não é preciso citar É preciso É que ela produza Produza valor E produza Não valor Também Em casa É óbvio Heroica Capaz De dar Os seus filhos À guerra À defesa Da pátria Dedicada E ela própria Ser um grande Combatente E dedicada À causa social À causa Estão Estalinizda Pronto Pronto Obrigado 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 O que é isso?